Esse aqui é um porta-tempera que eu estou fazendo eu procurei alguma ideia no youtube assim mais ou menos desse jeito assim nesse sentido não achei nada é parecido com esse assim aí eu resolvi fazer o vídeo para postar lá no youtube então eu já cortei as madeiras as madeiras que eu vou usar que eu vou utilizar para fazer essas essas daqui vai ser um porta-tempero com porta pano de prato junto acoplado as peças estão tudo aqui junto eu já tinha cortado a madeira já tinha colado aqui já tinha lixado e tudo mais aí eu falei não vou fazer o vídeo e vou colocar no canal não tem segredo nenhum colar madeira qualquer pessoa pode colar e juntar os pedaços da madeira colar e já era cortar na medida do formato que a pessoa bem querer no caso né então o que eu fiz aqui eu cortei as madeiras ele vai ser desse jeito assim ó eu vou colocar as madeiras aqui para dar uma ideia de como é que vai ser se a madeira parar em pé a gente coloca assim desse jeito essa peça vai entrar aqui ó e aqui vai ter o porta-toalha então eu vou lixar todinho aqui ele vou dar uma seladora lixar e depois dar uma seladora no caso primeiro vou lixar dar uma seladora e depois lixar de novo e montar aí depois de montado eu vou envenizar aí não vai ter que lixar mesmo só envenizar e pronto a pessoa falou que não quer muito muita frescura só lixando já está de bom tamanho então para colocar esses potinhos aqui ó a pessoa vai colocar quatro potinhos desses talvez ela vai trocar depois e colocar de vidro a medida mesmo ela falou que vai resolver ainda isso aqui é para ela dar de presente para uma colega dela então é quando eu montar eu volto a filmar então aqui eu vou finalizar o vídeo mostrando aqui o porta-tempera e mostrar como é que ele ficou então aqui ó desenhei uma florzinha e tal uma mensagem aqui outra florzinha ali e tal para dar um charme né e é isso aí deixei e dei um polimento não sei se ficou de acordo mas ficou bem bacana eu vou filmar ele todinho vou colocar os potinhos no local vou colocar aqui agora e é isso aí e ficou assim espero que vocês gostem do mais desse trabalho de artesanato que a pessoa pediu para mim fazer para ela e está pronto graças a Deus ela pediu que fizesse desse modelo mesmo eu até mostrei para ela então eu vou finalizar o vídeo aqui pedindo a todos que assistiram o vídeo até agora aí que se inscreva no canal quem não foi inscrito e deixando seu like e também compartilhando esse vídeo para que chegam mais pessoas né para fortalecer o canal eu agradeço a todos todos que são inscritos no canal e todos ficam com Deus valeu obrigado a todos a todos